deixa eu te mostrar alguns estilos de short jeans que saíram nessa semana observe você vai adquirir a partir de 10 peças, 10 modelos diferentes de short jeans com lycra eu te envio pelos correios pela latam cargo o gol log olha muito top, muito show das numerações 34 ao 44 você compra umas 20 peças ou 30 ou 100 peças você estará fazendo um ótimo negócio tem recurso para você estar lucrando acima de 100% aproveite enquanto tem tempo carnaval está chegando vai ser solicitado muito short desses, olhe a coleção observe a coleção fabricamos o ano inteiro short jeans, blusas, correnta grippie, saia social em tecido plano e bengalim conjunto de lingerie e short belíssimo você não tem a empresa? abra a loja eu te forneço a mercadoria e você vai ter um lucro acima de 100% fica aqui aguardando a definição do seu pedido e aí